Um projeto da UFRN busca resgatar a história do futebol potiguar por meio da carreira de ídolos do passado. Essa semana, o primeiro homenageado foi o ex-goleiro Miguel de Lima. Em passagem pelo Rio Grande do Norte, o ex-goleiro Miguel de Lima reencontrou ex-jogadores de clubes potiguares que jogaram na mesma época que ele. Relembrou momentos marcantes e pôde conhecer um pouco da Arena das Dunas durante a visita ao estado. Hoje, Miguel mora na Flórida, mas as recordações dos tempos de jogador em Natal ele guarda com carinho. É sempre uma alegria muito grande rever meus amigos e estar em Natal, você sabe que Natal é uma cidade bela. É uma alegria muito grande, principalmente com o sol que temos aqui e o mar que é lindo. Natural de Macaíba, Miguel foi o primeiro goleiro brasileiro a atuar no exterior. Teve passagem pelo Cruzeiro de Macaíba, Alecrim e foi destaque no Vasco da Gama, em 1958. O ex-jogador atuou ainda pelo Deportivo Cali, da Colômbia, passou pela Alemanha e encerrou sua carreira nos Estados Unidos. O goleiro foi homenageado pelo projeto Mérito Esportivo da UFRN, através da inauguração de uma mostra fotográfica que retrata momentos emblemáticos de sua carreira. Foram os meus amigos que promoveram esse evento e me sinto muito honrado e eu agradeço a Deus por essa homenagem. Para mim é mais uma bênção que eu recebo de Deus e mais uma alegria de viver. Miguel de Lima é o primeiro ex-atleta a ser homenageado pelo projeto da UFRN, que busca resgatar a história do futebol potiguar através da história de grandes ídolos do passado. O Mérito Esportivo é um projeto de extensão do Departamento de História e é fruto da pesquisa técnica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na catalogação e registro da história do futebol potiguar. Preservar a memória é um dos pontos fundamentais do nosso objetivo e fazendo isso nós resgatamos a memória, preservamos a história e fazendo com que as novas gerações possam saber da importância e da grandeza do nosso futebol e assim também possa referenciar e respeitar os ídolos do passado. O Miguel foi o primeiro goleiro brasileiro a jogar no exterior, ele jogou ao lado de grandes craques, ele jogou ao lado de Pelé, de Beckenbauer, Carlos Alberto Torres, ele tem uma carreira internacional imensa. Em parceria com a Arena das Dunas, nós estamos inaugurando aqui o espaço Miguel de Lima junto ao memorial que eles preservam aqui dentro do estádio. E a ideia é que isso se repita com outros ídolos também e que nós possamos ter orgulho do nosso futebol. Obrigado. Obrigado.